Se tem uma doença que atrapalha o cultivo de alface em hidroponia, é a podridão reticular. Tá achando que esse livro aqui é só decoração? Todo estudante de agronomia ou biologia quer estudar fitopatologia deve ter um desses. Eu teria até outros, mas sou pobre. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Menino Descumpir com a Água. Eu sou o Giliad Menino e no cultivo de alface você vai enfrentar diversas doenças. E em hidroponia existe uma muito importante, que é a podridão reticular causada com o pítion. O pítion é um patógeno que pode causar sérios prejuízos para o produtor de alface, pois ataca as raízes. E é mais ou menos assim que acontece com o seu ataque. O pítion libera seus ósperos, que são esporos com flagelos, e isso ajuda eles a se movimentarem pela água. Eles são atraídos pelos exudados radiculares, que são compostos que a raiz libera naturalmente. E uma vez na raiz, ele acaba se fixando nela, absorvendo água, e dessa forma ele germina e forma o apressório, que é uma estrutura dele, onde ele vai conseguir penetrar a raiz, causando a podridão. Ah, e isso pode ocorrer tanto em hidroponia, quanto que no solo. Os sintomas iniciais lembram-se de deficiência nutricional, e depois começam a aparecer lesões de cor marrom. A planta fica com o aspecto amolecido, e libera um cheiro ruim, como se tivesse algo podre. A raiz começa a necrosar, e com o tempo irá morrer. Porém, o pítion é um patógeno que pode ser evitado, se o produtor tomar os devidos cuidados de prevenção. Ele é bem mais fraco quando comparado com outros fungos, e precisa de certas condições para começar a atacar a produção. Para isso, o produtor deve, se estiver em condição de hidroponia, controlar água em excesso, temperaturas muito elevadas, escolher bem o material da canaleta, já que ele pode aumentar significativamente a temperatura da solução nutritiva, utilizar mudas sadias, higienizar o local e ferramentas de trabalho, e cuidar do reservatório da solução. Pois se o pítion contaminar o reservatório, poderá afetar todas as plantas na canaleta. Não esquecer de utilizar telas de sompreamentos para evitar temperaturas muito altas na estufa. Mas se o produtor não conseguir prevenir, o controle é bem mais complicado. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. O uso de agroquímico deve ser evitado. Primeiro, porque é baixa eficiência. Isso mesmo após você aplicar o agroquímico. Vier outro pítion contaminar o reservatório, você teria que limpar tudo novamente. E segundo, é que fungicidas podem contaminar o alface, pois o ciclo da planta é muito curto. Não dá tempo de eliminar o agroquímico. O produtor pode utilizar o controle biológico, como o tricoderma, que também pode afetar até outras doenças. Mas principalmente, a limpeza de bancadas, canaletas, casa de máquinas, ferramentas, reservatório, são essenciais para evitar o aparecimento do patógeno. Lembre-se que é muito mais interessante você evitar condições que favoreçam a doença, do que tentar controlar quando ela já está instalada na sua área. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para ajudar a promovê-lo ainda mais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana!